Vamos lá, final de semana tá chegando, meu amigo, você que tá me vendo aí agora, só vai bater uma bolinha no final de semana? Vai! Aquela pelada com os amigos lá, vai aproveitar. Legal, né? Tem alguém do grupo que geralmente é briguento em campo? Que reclama de tudo? Sempre tem, né? Aquele que, de repente, uma hora lá, acaba perdendo uma bola, sai reclamando, sai xingando. Num lance qualquer, faz falta, vixe pra ele é o fim do mundo. Tem sempre alguém assim, né? Eu quero te mostrar essa história que vem lá da capital. Uma pelada, um jogo de futebol. De repente, num lance qualquer, numa disputa de bola, um dá uma canelada no outro. Lance normal? Seria. Se depois da partida não acontecesse isso. O homem que levou a canelada, que sofreu a falta no jogo, pegou um revólver e matou o outro jogador. Tô falando de uma pelada, tô falando de um joguinho de amigos, tô falando do que deveria ser uma diversão. Dá pra acreditar? Não, o Ronaldo falou um negócio aqui, é verdade. Tem gente que parece que você tá brincando ali, acha que tá disputando a Copa do Mundo, né? O sujeito briga, reclama o jogo inteiro. É verdade. A gente começa a ficar com medo de coisas simples. Vamos acompanhar essa reportagem. Início da madrugada, em Almirante Tamandaré, as câmeras de segurança registraram o momento em que o rapaz que veste uma jaqueta preta e está na rua, ouve os tiros. Com medo, ele se esconde. Segundos depois, ele ouve gritos de alguém pedindo por socorro. Na gravação, é neste momento em que aparece o rapaz de 23 anos correndo depois de ser baleado. O adolescente de 16 anos, que veste a jaqueta escura, anda no sentido contrário para salvar a irmã, que também estaria no local onde houve os disparos de arma de fogo. Logo em seguida, os dois voltam para casa, assustados e sem nenhum arranhão. As imagens sugerem que Guilherme estava parado exatamente nesse trecho da esquina, conversando com uma vizinha, quando eles foram surpreendidos por dois atiradores. Sem dizer uma só palavra, um dos criminosos se aproximou e deu um tiro a queima-roupa, que acertou o rosto de Guilherme. O rapaz conseguiu correr nesta direção, mas ainda foi alcançado e recebeu pelo menos outros três disparos de arma de fogo. Por esta outra câmera, dá para ver a sequência dos fatos. Guilherme da Silva Cruz anda com dificuldades e cai próximo ao muro. Em contato com a família da vítima, nossa equipe apurou que Guilherme gostava de jogar futebol. Fez testes nos times da Ponte Preta, em São Paulo, e no Gama, em Brasília. Mesmo com muita habilidade com a bola, não conseguiu ser um jogador profissional. Mas, por ironia do destino, foi entre as quatro linhas de uma quadra esportiva que Guilherme teve a morte decretada. De acordo com as investigações da polícia, tudo teria começado nessa quadra de futebol, que fica no bairro Lamenha Grande, Almirante de Tamadaré, na região metropolitana de Curitiba. Mais uma vez, Guilherme estava na disputa. Foi em uma dividida de bola, com um garoto do time contrário, é que esse rapaz teria chutado a canela de Guilherme. Uma briga começou naquele momento e os amigos fizeram a separação. A partida acabou por si só. Do lado de fora, uma outra confusão teve início envolvendo o Guilherme e esse outro rapaz do time contrário. Nessa investida, o Guilherme teria dado um tapa no rosto desse garoto. Os amigos, mais uma vez, fizeram a separação. Foi depois disso que cada um foi para casa. Essa parente da vítima conta que um dia antes de morrer, Guilherme foi a uma festa e lá recebeu um recado. Recebeu uma ameaça nessa festa e o menino que falou com ele, falou assim, para ele, isso com provas em amigos que estavam junto com ele na festa. Falou assim para ele, se fosse você, ficava esperto, saia fora aí de Tamadaré porque você mexeu com os caras do Lamenha e os caras ali não deixam quietos. Eles falaram que vão te pegar, porque em cara de malandro não se bate. Guilherme não teria contado a ninguém da família que ele havia sido ameaçado de morte. Então, na noite seguinte, ele foi surpreendido pelos atiradores. A família de Guilherme ainda não fez o boletim de ocorrência. O caso está sendo investigado pela delegacia da cidade onde ocorreu o crime. A família de Guilherme ainda não fez o poletimias. O tipo está sendo investigado pelaécnica da cidade onde� com o criminal. A família de Guilherme ainda não fez isso. Foi o tipo de tipo de 테러 de